Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara do paredão Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara da ostentação Isso é melhor muniz, olha o DM aí Essa é nossa hein, vamos pra as cabeças meninas Meu propósito Henrique Souza O WhatsApp tá tocando, a galera tá chamando Ele é conhecido como o filho do patrão Quando chega na balada, pede logo oi e pá As novinhas se aproximam e começam a dançar Em cima do paredão, em cima do paredão As novinhas todo, 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 cada ostentação Em cima do paredão, em cima do paredão As novinhas se aproximam, ele é o filho do patrão Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara da ostentação O WhatsApp tá tocando, a galera tá chamando Ele é conhecido como o filho do patrão Quando chega na balada, desce logo oi e pá As novinhas se aproximam e começam a dançar Em cima do paredão, em cima do paredão As novinhas todo doida com o filho do patrão Em cima do paredão, em cima do paredão As novinhas se aproximam e começam a dançar As novinhas se aproximam e começam a dançar Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara da ostentação Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara da ostentação Ele é o filho do patrão, ele é o filho do patrão É o filho do rei, o cara do paredão Vem, 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 vem com Daniel Muniz Bota-me aí Vem nessa vez, estoura Renatinho, estúdio Cressa Meu patrão compositor Henrique Souza Tamo junto, irmão O cara do paredão Esse é Daniel Muniz Pra se apaixonar Vem E se eu despeio minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se despaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mais não Tenho certeza, eu ainda posso Tenho certeza, eu tenho que ir Posso ver além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia fumba É só uma ideinha fumba Tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem? Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mais não Tenho certeza, eu ainda posso Tenho certeza, eu tenho que ir Além do que virar seus olhos Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mais só É só uma ideia fumba É só uma ideia fumba Tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esse é o Daniel Muniz Pra se apaixonar, vem comigo Eita menino Mais um sucesso nosso Daniel Muniz A saudade bateu no meu peito Foi bem mais do que eu merecia Sempre quando lembrava da gente E de tudo que a gente fazia Doeu demais em mim Doeu demais em mim Saí bem da cidade bebendo Parando de bar em bar Beijando de boca em boca Tentando te encontrar No copo de cerveja Em cima dessa mesa O telefone tá tocando Eu não vou atender Mensagem no meu WhatsApp Eu não vou responder Eu vou te esquecer Não vai ser como foi da última vez Você ligou e eu saí daqui Depois das três Só pra matar esse desejo seu Eu tomei vergonha Eu tomei vergonha na cara A saudade bateu no meu peito Pedindo pra eu te ligar Mas eu não vou ligar Vergonha na cara Uma desafio vai chamar Uma desafio vai chamar Eu vou só recusar Eu vou te bloquear Vergonha na cara A saudade bateu no meu peito Pedindo pra eu te ligar Mas eu não vou ligar Vergonha na cara Uma desafio vai chamar Eu vou só recusar Eu vou te bloquear Isso é Daniel Muniz Mais uma nossa Eu tomei vergonha na cara F5 Promotora O telefone tá tocando Eu não vou atender Mensagem no meu WhatsApp Eu não vou responder Eu vou te esquecer Não vai ser como foi da última vez Você ligou e eu saí daqui Depois das três Ou pra matar esse desejo seu Eu tomei vergonha na cara A saudade bateu no meu peito Pedindo pra eu te ligar Mas eu não vou ligar Vergonha na cara Uma desafio vai chamar Eu vou só recusar Eu vou te bloquear Eu tomei vergonha na cara Eu tomei vergonha na cara Olha o meme aí papai Essa é mais uma nossa Mafalda Magazine As lojas que vendem moda Essa também veste o muniz Essa aqui é mais uma nossa Moral, meu parceiro e compositor Henrique Souza Olha o DM aí E quando você me deixou Dizia até que eu ia sofrer Mas quando o tempo passou Eu descobri quem era você Te dei casa, carinho, amor Até minha atenção Mas você desperdiçou Colou fora meu coração Agora eu to solteiro na balada O bar virou minha segunda casa Agora eu to bebendo todo dia Agora eu encontrei minha pitinha Casa de praia, uísque Jéssica e as novinhas Eu to bebendo todo dia Casa de praia, uísque Jéssica e as novinhas Eu to bebendo todo dia Casa de praia, uísque Jéssica e as novinhas Eu to bebendo todo dia Casa de praia, uísque Jéssica e as novinhas Eu to bebendo todo dia Agora eu tô solteiro na balada O bar virou minha segunda casa Agora eu tô bebendo todo dia Agora eu encontrei minha viginha Casa de praia, uísque, jesque e arnavinha Eu tô bebendo todo dia Casa de praia, uísque, jesque e arnavinha Eu tô bebendo todo dia Casa de praia, uísque, jesque e arnavinha Eu tô bebendo todo dia Casa de praia, uísque, jesque e arnavinha Eu tô bebendo todo dia Isso é Daniel Luiz, pra vocês Ao vivo, Renato Mix Agora meu irmão, eu tô Cristiano Mar Essa aqui é mais uma nossa Sucesso, Daniel Muniz Bora meu compositor Henrique Souza, moral Me faz entender Por que eu devo volta pra você Depois do que fez comigo Me deixando aqui sozinho Me faz enxergar Aquela mulher que eu amava Ainda inteligente Mas você só brincou com a gente Agora você quer voltar Tá me achando com cara de bordo Eu nem tô ficando louco Para acreditar Nem que abacate o seu banco pra você Vou tentar te esquecer Me encontrar numa mesa no bar Chama suas amigas pra gente se amar Uma ou duas doses eu vou beber Pra tentar não lembrar você Eu fiz de tudo pra gente ficar Agora arrependida você quer mudar Me faz entender Por que eu devo volta pra você Depois do que fez comigo Me deixando aqui sozinho Me faz enxergar Aquela mulher que eu amava Linda e inteligente Mas você só brincou com a gente Agora você quer voltar Tá me achando com cara de bordo Eu nem tô ficando louco Pra poder acreditar E nem que abacate o seu banco pra você Eu vou tentar te esquecer E encontrar uma mesa no bar Chama suas amigas pra gente se amar Uma ou duas doses eu vou beber Pra tentar não lembrar você Eu fiz de tudo pra gente ficar Agora arrependida você quer mudar Chora, seu faninho Uh! Vem comigo, meu faninho Se tem uma coisa que eu não faço É voltar pra mim aí Vem que abacate o seu banco pra você Desculpa, mas o senhor não dá Vem com o DM Olha o DM aí Essa é mais uma Assim, ó Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem em um banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Fala escrito a toda a minha confissão E com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Cês vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem em um banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Fala escrito a toda a minha confissão E com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Cês vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Se fosse por você mesmo Bebeta do Paredão É pra estourar, hein? Renarco Mix Estúdio Cresça F5 Express Esse é o Daniel Muniz Vem comigo nesse swing Vem Paredão do Pagim A carreira mais famosa do Brasil Bebeta do Paredão Essa é pra estourar, hein? Vamos embora A gente do cá deu certo Não aguentava mais Desce, preguiça, para, vai Volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora Liga e chora Ei, de saudade do tempo Que eu vivi em paz Tá tudo acabado Da prisão eu me livrei Bem-vindo à liberdade Adeus pra mim Ah, ei, eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira É mais gostoso A gente nunca deu certo, eu não aguentava mais Nesse briga e separa, vai, volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora, o link chora Eles são dez do tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livre Vendo a liberdade, adeus pra mim Ah, eu já separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Vida de solteira é mais gostoso Ah, 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 esse é o Daniel Luiz Que suígue é esse, papai Mas fora o Magazine, as lojas que verem moda Tamo junto Vitorânea, cá Quantos anos se passaram E você não saiu de mim E as águas que rolaram Só trouxeram lembranças pra mim Eu tentei, mas eu não consegui Quando vi você passar A lembrança daquele olhar Me fez viajar Onde eu passo portar Hoje eu lembrei de você Hoje eu lembrei de você É... 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 Essa aqui é mais uma nossa Sucesso! Olha o BMI Vem, vem Vem se apaixonar Com o BMI Sucesso, Daniel Luiz F5 Express F5 Promotora Essa tá com a gente Tantos anos se passaram E você não saiu de mim E as águas que rolaram Só trouxeram lembranças pra mim Eu tentei, mas eu não consegui Quando vi você passar A lembrança naquele olhar Me fiz viajar Não deu pra suportar Hoje eu lembrei de você Hoje eu lembrei de você Hoje eu lembrei de você Isso é Daniel Luiz Vem se apaixonar Carreta do Botinha Mais famosa do Brasil Me desculpe Ver aqui desse jeito Me perdoe Um traje de maluqueiro Camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desistir O que ela nos fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus criou e jogou fora o pincel Oh, 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 dona Maria Por que, hein? Deixa eu namorar sua filha Me desculpe Ver aqui desse jeito Me perdoe Um traje de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Eu não durmo direito Sua filha me deixou desistir Filho que ela nos fala E que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ei, dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus criou e jogou fora o pincel Esse é Daniel Muniz Ao vivo pra você Vem Olha o DM aí, hein Lava chato do gordinho Parei não do gordinho Essa é o biforque, hein Vem nessa deles Eita menina Já senti um frio na barriga assim? Eu já Olha o DM aí, papai Assim Não guarde seu abraço pra você Levite comigo Me beija que eu te vejo Vamos junto correr esse risco Me acorda com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu me entrego a alegria E a gente bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai soar as mãos A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração E deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga Vai soar as mãos A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Me acorda com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu me entrego a alegria de manter de suas mãos Me deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apontar Vai dar frio na barriga e vai suar as mãos A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo, o ar no coração Me deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar as mãos A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo, o ar no coração Que frio na barriga é esse, hein? Oh, mamão Chora essa toalhinha, vai Isso é melhor, meninos Olha o DM aí Tô chegando, hein? Sabe por que virou sua ex? Que tanto faz ou tanto fez? Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo e um bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo e um bonito, ela também tem coração Pra você que usa a bolsa E depois sai falando Esse é o Daniel Muniz Só por que virou sua ex? Que tanto faz ou tanto fez? Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo e um bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo e um bonito, ela também tem coração Ei, não Oh, meu gaitê E seu Daniel Muniz Bar da Mídia Tamo junto Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa aqui de perto Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Tá tudo combinado Vem, raparada é essa Isso é Daniel Muniz Suamusica.com.br Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa aqui de Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela E tu Tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Tá tudo combinado Vai, raparada é essa Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado Pra parar É essa Renatinho Renato Mix Estúdio Cresça F5 Promotora Olha, tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa aqui de cá Olha, tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Tá tudo preparado Olha aqui a parada é essa Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Uhul Filhos Confecções A loja que veste o DM F5 Red Express Tamo junto Bora meu patrão Cristiano damit pra se divertir Tchau 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 Tchau